Novelas e CIA Um milhão de noveleiros Betty, a fé em Nova Iorque Capítulo 76, segunda-feira, 11 de maio O pelotão vê as fotos de Betty nas redes sociais, onde se referem a ela como fashion killer, a mulher mais mal vestida de Manhattan Armando vê as fotos, fica furioso com seu melhor amigo e exige que não se meta com Betty. Ricardo diz a Armando que precisa se acostumar com as gozações porque ele e Betty não pertencem ao mesmo mundo. Aconselhada por Nicolas e para se vingar de Armando, Betty cogita contar a Armando sobre o relacionamento de Ricardo e Marcela mas não consegue. Nicolas vai esperar Betty na VM e quando vê Ricardo, Armando e Marcela saindo decide beijar Betty na boca diante deles. Todos ficam perplexos. Armando não consegue controlar seu ciúme e vai até a casa de Betty para que ela explique o beijo que Nicolas lhe deu. Armando jura que a ama e que vai lhe dar uma prova desse amor. Mas Betty não acredita. E aí E aí